Bom dia a você que está em casa, é realmente um tema muito importante e muito esclarecedor. Eu vou conversar hoje com a Tereza Ramos, que ela é presidente da Associação de Amigos dos Autistas do Piauí, que faz um trabalho muito bonito e muito importante para toda a sociedade e que deve ser visto com mais atenção. Bom dia, Tereza. Bom dia, bom dia a todos que estão assistindo, é um prazer estar aqui, gostaria de agradecer. É uma oportunidade que a gente tem para poder falar um pouco sobre a AMA e falar um pouco também sobre os nossos autistas, né? E sinto-me honrada de estar aqui. Obrigada. Tereza, quais são, quais sinais que uma criança, de uma criança que está dentro do espectro autista? Os sinais dependem muito, porque o autista nenhum são iguais, sempre tem características diferentes, diferenciadas, né? E assim, os primeiros sinais que eu acho que são os básicos, que os pais devem perceber, como no caso eu, que sou mãe de autista, é o atraso. Uma criança autista, na maioria das vezes, ela não vai gatear, ela não vai falar, não vai andar. Isso é uma das características mais comuns que se tem em relação à criança autista. Com quantos anos o pai e a mãe, como familiar, conseguem notar esses sinais? Eu acho que a partir de um ano e meio, por aí assim, já dá para você perceber essas diferenças, né? Já existe diagnóstico que as pessoas já começam a perceber aos oito meses. Mas isso eu acho que aqui no Brasil, acredito que ainda não tem. Deve ter fora, para essa descoberta mais cedo, né? No Brasil, tem algum dado de quantas crianças nascem com autismo? Aqui no Brasil ainda não temos. Mas de crianças assistidas pela AMA, dá para ter uma média de que os casos estão aumentando ou que eles estão sendo mais diagnosticados? Com certeza. Nossa, todo dia a gente recebe famílias na associação procurando vagas. Para você ter uma ideia, a gente atende 170 crianças. Nós temos mais de 500 na fila de espera. Para você ver o tamanho da demanda, o crescimento é muito grande. E cada dia que passa, tem dia que vem cinco pessoas procurarem ajuda. E a gente, como nós somos uma associação que vive de doação, a gente não tem estrutura física para atender e nem profissionais. Porque uma vez que a AMA, ela não tem condição financeira de pagar, manter, digamos, mais profissionais, a gente depende dos órgãos que lotam esses funcionários para a gente, né? E se torna de uma forma muito pouco para a demanda que a gente tem. Era o que eu ia perguntar, como é que a AMA pode fazer, o que a AMA faz pela criança, como ajuda os pais, como ajuda uma criança autista, e o que ela poderia fazer mais, mas que não consegue, porque não tem tanta ajuda? Pois é. Essa é uma das questões que a gente sofre muito em relação a esse acompanhamento. O pouco que a gente consegue de doações, por exemplo, cestas básicas, os funcionários que temos, que são lotados, que a gente coloca aquelas crianças para serem assistidas, atendidas nas terapias, a gente procura dar assistência às famílias no máximo que a gente pode. Embora seja pouco, mas para quem recebe essa ajuda é de uma grande importância, porque as famílias, quando elas chegam lá na AMA, elas já chegam com uma saúde, assim, bem comprometidas em termos psicológicos, né? E aí a AMA tem todo esse trabalho de ter esse acompanhamento com essa família, conversar, orientar, até mesmo as famílias que não estão lotadas, que não estão sendo assistidas na AMA, a gente tem esse trabalho de estar ajudando quando vão procurar, orientando com o serviço social, enfim. E, mas ainda é muito pouco, a gente precisa de mais ajuda para poder estar ajudando essas famílias, porque a AMA tem esse trabalho maravilhoso de estar ajudando as famílias, as crianças autistas, mas a gente queria ajudar muito mais, bem mais. É muito comum a gente ouvir quando uma criança, de um, os pais e mães ouvirem, quando uma criança está com um atraso, toda criança tem seu tempo. Existe isso de toda criança tem seu tempo, ou tem um tempo exato para cada criança desenvolver certa habilidade? Eu não iria muito nessa questão de toda criança tem seu tempo. Eu, como mãe, eu tive essa experiência, porque me falaram, quando eu falei da deficiência, do que eu percebi, que o meu filho tinha, me disseram. Uma médica me falou, disse para mim, não se preocupe, ainda é muito cedo. Só que eu não quis esperar, porque o cedo que ela estava achando para mim, para mim já estava cedo, era tarde. Porque o meu filho, ele, com dois anos, ele não falava, ele não andava. E eu fui atrás de ajuda, o diagnóstico dele foi fechado aos três anos. Você já pensou se eu estivesse esperando até três, sei lá quantos anos? Ah, não, vou deixar, porque a médica falou para mim que o meu filho tem o tempo dele. Então, o que eu aconselho é que nenhuma criança precisa de um tempo. Você que tem que correr atrás para poder ajudar o seu filho. Entendeu? Então, hoje, quem está assistindo a essa entrevista, que está em casa, que quer ajudar a AMA, como ela consegue, o que ela pode, em que ela pode ajudar e como ela consegue entrar em contato com a AMA? Bom, a AMA tem o Instagram, que é amapiauí. E as ajudas que a gente precisa, na verdade, de todos. Nós vamos, quando retornar os atendimentos, a gente está querendo retornar agora, depois, acredito que até o dia 29, por aí assim, até o final desse mês, a gente volta os atendimentos. A gente está se organizando para poder retomar os atendimentos. E, assim, a gente precisa de toda ajuda, material didático, a gente precisa de muito de material de limpezas, álcool em gel, uma vez que as escolas vão retornar, os atendimentos. E precisamos de alimentos também, de alimentos, porque a AMA, ela recebe os alimentos de doações, não é só para associação. A gente recebe também para dar para as famílias, que as famílias que são assistidas na AMA, têm famílias muito carentes, e a gente sempre procura ajudar da melhor forma que a gente pode. Sim. E é isso. Então, quem está em casa, que quiser ajudar a AMA, o Instagram da AMA está na tela. Lembrando que você pode fazer doação com alimentos, com material de limpeza e também como voluntário, não é? Isso. Se quiser também nos ajudar como voluntário, a gente precisa muito. Principalmente na questão da limpeza. Nós não temos pessoas o suficiente para ajudar na limpeza. E isso termina acarretando uma série de problemas, porque nós temos que parar o que está fazendo para poder limpar. Então, mas eu não me queixo, muito pelo contrário, tudo o que eu faço na AMA é com todo prazer. Eu amo aquela associação, eu amo estar lá. A AMA é como se fosse a minha casa. Eu estou há... vai fazer 10 anos que eu faço parte da família AMA, com muito orgulho. Temos profissionais excelentes. Somos uma equipe maravilhosa. E estamos lá sempre prontas para atender as crianças e suas famílias que precisarem da gente. Sempre. Você que está em casa e quer ajudar a mudar o mundo, a AMA é um meio, não é? Com certeza. Seja bem-vindo à família AMA. Lembrando que essa entrevista você confere na íntegra daqui a pouquinho no portal a10mais.com. E eu volto ao estúdio com você, Chico Filho.